Música Alô amigos, alô internautas e telespectadores, TV Web São Caetano. O negócio hoje é o seguinte, vou falar rápido porque tem muita coisa para falar. O X da questão hoje é o seguinte. Quem há de se posicionar por São Caetano do Sul diante dos escândalos que envergonham o Brasil? Quem? Essa pergunta é feita pelo seguinte. Eu não vou explicar agora, mas eu vou explicar depois. Neste momento, São Caetano é crise e é solução. Eu provo, eu provo daqui a pouco. O advogado, o escritor, o jornalista e o vereador Eder Xavier escreveu um artigo dizendo o seguinte. Que São Caetano é muito admirada pelo índice do seu IDH, o maior do Brasil. Que São Caetano ostenta níveis elevados de qualidade de vida e padrões sociais sem nunca ter sido governado por um político do PT. É interessante isso, né? Quer dizer, a única cidade do ABC que é chamada de príncipe do ABC é a única que dá certo e está dando certo porque o PT nunca esteve por aqui. Muito bem. Esse é um fato matemático. Não é uma conclusão ideológica, é matemática. Pois bem, não deveria ter São Caetano uma posição mais claramente diante principalmente dos escândalos e de toda essa ordem de sacadagem que estamos presenciando na vida política do país? Na opinião do nosso amigo vereador Eder Xavier, autor do texto, que eu fiz um resumo, a cidade, doutor Eder, chegou até mesmo a pedir o impeachment da presidente Dilma. O senhor chegou a pedir, mas o senhor foi o único aqui em São Caetano. Por quê? Por que que São Caetano apresenta... Aqui tem coisas incríveis que eu vou discutir com o senhor ainda hoje. Aqui, por exemplo, não elege ninguém para deputado. Eu nunca ouvi falar um negócio desse. São Caetano vota no candidato de São Bernardo, Santo André, não vota no candidato de São Caetano para deputado federal, para deputado... Mas isso é daqui a pouco. Eder Xavier, só o senhor é que tomou alguma iniciativa até agora. Por quê? Bom, uma satisfação enorme, uma alegria indizível poder tratar desse tema. Parabéns para todos aqueles que estão na direção do programa X da Questão. X da Questão, na Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Esse tema é muito importante mesmo. Olha, o que é que os seres humanos almejam, Ney Gonçalves Dias? Nós almejamos três coisas fundamentais. Nós almejamos uma expectativa de vida. Ao nascer, nossos pais vão inculcar nas nossas mentes, na nossa vida. E nós vamos passando isso para os nossos filhos, para aqueles que nos sucedem na existência terrena. Nós vamos passando o seguinte, eu quero, mas que meu filho tenha uma expectativa de vida ótima, de melhor qualidade possível no estudo, na saúde, na longevidade, na renda per capita, no sucesso pessoal, no prazer de existir, de colaborar com o seu próximo, de cumprir a sua missão terrena. É isso que nós queremos, nós individualmente e também no coletivo. queremos o bem para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos. Não é isto? Então, o que São Caetano do Sul representa? Eu quero dizer a você, Ney, que se nós levarmos em consideração o espaço territorial de São Caetano do Sul, 15 quilômetros quadrados, o quarto menor município em extensão territorial do país, o segundo menor município em extensão territorial do estado de São Paulo, entre os 645 municípios. Então, se nós levarmos em conta, fazermos uma regra de três, entre a extensão territorial, o número de habitantes, 156 mil habitantes em 15 quilômetros quadrados. Então, nós temos 15 quilômetros quadrados, 156 mil habitantes, e um bilhão de real de arrecadação. Não há nenhuma capital, na proporcionalidade que eu estou falando, que supere São Caetano do Sul. Qual é a capital do Brasil? São Paulo? Todas as ruas asfaltadas? Não, senhor. A capital de São Paulo, São Paulo, capital. A locomotiva econômica do país, São Paulo, sua capital. Ela tem, como disse, todas as ruas asfaltadas? Não, senhor. Ela tem todos os esgotos 100% tratados? Não, senhor. Ela tem o triplo de leitos hospitalares, a capital São Paulo, capital Belo Horizonte, capital Rio de Janeiro, capital Recife, aonde for necessário. Eu quero fazer uma comparação com São Caetano do Sul. Não tem absolutamente nada, capital, na proporcionalidade do que tem São Caetano do Sul, Negon Sábio Dias. Agora, reconhecer o que é São Caetano do Sul, não foi um instituto de pesquisa comprometido com este ou com aquele governo. Quem reconheceu foi a Organização Mundial da Saúde, a ONU. das Nações Unidas, Organização das Nações Unidas. Reconheceu e entregou para São Caetano do Sul o título já há mais de 20 anos do maior IDH do país, em desenvolvimento humano. A nossa longevidade é enorme. O número de escola é enorme. E melhor, a renda per capita que nós temos é enorme. E aqui, Negon Sábio Dias, nessa cidade, o povo tranquilo desta cidade, ordeiro, trabalhador, o povo que habita, a cidade que foi cognominada, de O Príncipe dos Municípios, que tem só... Pasme! Pasme em você que não conhece, talvez, tanto São Caetano nesse aspecto, ou a história de São Caetano. Pasme em você que está vendo isso no Brasil e no mundo. Pasme em você, sul-são-caetanista, que tem orgulho de viver nessa terra. Deus colocou você numa terra muito importante e muito boa, chamada São Caetano do Sul. Sabe o que eu quero que a gente venha a pasmar? É que aqui, na nossa cidade, existe a maior renda per capita deste país, na proporção que eu já disse. A cidade se desenvolveu. Daqui saíram grandes impérios que estão hoje na economia, representados na economia nacional. Famílias tradicionais que vieram para essa cidade de São Caetano do Sul. E de pasmar, nós só temos 66 anos, vamos viver os 67 anos de emancipação. Isso é para pasmar também. Só temos 67 anos de existência. E somos o que somos. São Caetano do Sul. Então, aqui nunca deu PT. O Partido Trabalhadores, os trabalhadores, nunca veio aqui fazer as suas. Nunca conseguiu iludir o nosso povo. Por isso, São Caetano do Sul é um exemplo para o país, para o Brasil. Neste momento, nesta quadra, indecente, desculpe a expressão, você que está me ouvindo, de sacanagem, obtusa, sacanagem de todo tipo, de toda espécie. Você num programa disse aqui, e você falou a verdade, o país está desorganizado, negociado em dia. Todas as... Sindicatos não estão se entendendo com o governo, sindicatos não estão se entendendo com o trabalhador. A economia está lá embaixo. O dólar disparando. A infração disparando. O Congresso não se entendendo. Olha só o Congresso, Congresso. É, congregado. Os deputados, federal, com os senadores, estão se desentendendo. São Caetano nunca passou, não passa por isso. O Brasil, Ney, como sabe os dias, tem que aprender com São Caetano do Sul. Tem que aprender com a nossa história. É importante e revoltante, me estimula a dizer, Sul-São Caetanense, nós temos que nos posicionar no cenário nacional. Porque se nós temos história só de 66 anos, 67 anos, e somos o que somos, temos que ensinar, o povo de São Caetano tem que ensinar o Brasil a viver. É isso que eu penso, Ney. Muito bem. Essa repercussão, essa reverberação de São Caetano na área nacional, por que a cidade não tem uma posição mais clara nesse cenário? Qual é o problema? Falta de coragem ou falta de união de propósitos dos políticos? Falta de união, Ney. Falta de união. Nós temos ainda uma cidade que tem ranço, tem ainda características de provincialismo, ou provinciana. Nós temos que dar um salto, nós temos uma grande missão, São Caetano do Sul, o povo de São Caetano do Sul tem uma grande missão no cenário nacional, como eu já disse. Agora, nós temos que ter uma coisa chamada união, porque a união não faz só açúcar. A união não faz só açúcar, não. A união definitivamente faz a força. Não tem mais uma empresa que vai liderar o mercado, que vai crescer, se ela não se auxiliar, se ela não se compor, se ela não se unir a uma empresa, se unir com aqueles que fornecem, até com os que concorrem, de maneira leal. A união pode resolver o nosso problema. Agora, é um absurdo, absurdo, absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Nós não temos deputado federal, não temos deputado estadual. Nós não temos secretaria. Ô governador! Ó, que bichuchu! Olha aqui quem é São Caetano do Sul! Olha quem nós somos, quem nós podemos contribuir com a nossa história. Não com conversinha. Nós precisamos de secretários. Precisamos ocupar espaço. Agora, a responsabilidade não é do governador, a responsabilidade é nós. Nós não nos unimos. Cada vez mais, vem conversas paralelas, para nos estimular. Como é que é possível, bem disse você, como é que é possível, nós de São Caetano do Sul, eleitores que estamos na cidade, temos o IDH do país, com tudo que aqui já foi sustentado, que eu sustentei, nós não nos unirmos, não estarmos unidos. Por que a gente não está unido? O que acontece? Quem nos divide? Não é possível não ter aqui um deputado estadual da nossa cidade, um deputado federal da nossa cidade. Olha, nós vamos pagar um grande preço. Se nós, ao mesmo tempo, temos qualidade, e não cumprir a nossa missão, nós guardarmos os frutos que Deus nos deu, enterrarmos os nossos talentos, nós iremos pagar um grande preço São Caetano do Sul. Aliás, já vem pagando. Se tivesse deputado federal, deputado estadual, que fosse buscar soluções para São Caetano do Sul, nós estaríamos como estamos hoje, com o problema da dívida. 300 milhões de reais, 400 milhões de reais, deixou o outro prefeito, o ex-prefeito José Aurelio Júnior, para essa administração, a partir de 2013, a 1º de janeiro de 2013, pagar. Se tivesse um deputado estadual, tivesse um deputado federal na nossa cidade, isso não teria certamente acontecido. Por que? Esse candidato a deputado, amanhã, gostaria de ser prefeito, ficaria de olho nas contas de São Caetano do Sul, não permitiria que se fizesse uma dívida monstruosa, como foi feito. E mesmo sendo uma hora de H, São Caetano do Sul, sem representantes, perde a oportunidade de se fazer ouvir perante a nação. Olha, se ele não chegar em qualquer lugar, se tiver homens representantes aqui, usar a tribuna de todo esse país, se homens de São Caetano do Sul, usar a tribuna de todos os estados, nas assembleias legislativas, e disseram ali, eu venho aqui falar em nome de São Caetano do Sul, que tem uma hora de H do país, certamente, as portas se abrirão para investimentos em São Caetano do Sul, para recursos novos em São Caetano do Sul, porque nós, hoje, vivemos com 156 mil pessoas, vai ampliar esse número, e temos problemas de infraestrutura, e nós precisamos solucionar isso. Agora, com o título da cidade, de uma hora de H do país, eu posso abrir as portas, falar de peito aberto, eu só tenho 66 anos de existência, eu sou de São Caetano, de emancipação, nós estamos administrando só 66 anos nessa cidade, e ela é uma hora de H do país, eu tenho o que dizer aqui nessa assembleia, assembleia de qualquer estado, seja do Rio de Janeiro, não é? De Minas Gerais, de qualquer estado desse país, eu posso ir a falar, e trazer recursos, para que venham a aprender com São Caetano do Sul, com os munícipes, com os líderes de São Caetano, com os líderes autonomistas da nossa cidade, como fazer para desenvolver este país, de maneira decente, como nós desenvolvemos São Caetano do Sul, isso não acontece, é um absurdo, 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 não termos representantes, nas casas legislativas, no Senado, no Congresso Nacional, é um absurdo não ter isso, nós não podemos mais perder tempo. Nós já mencionamos aqui o artigo do vereador Eder Xavier, escritor e jornalista e advogado, aqui em São Caetano do Sul, eu vou dar outro pedacinho do texto. A sacanice generalizada no Brasil varonil, fisiologismo é a prática política voltada para o interesse e proveito pessoal. O lulopetismo impôs tal prática de maneira nunca dantes vista em nosso país. Até que ponto essa crise criada lá fora afeta São Caetano? Eder responde daqui a um minuto. Com certeza você me conhece, eu sou Lopes, artigero de 17 de Virigui, bicho, tope da vida, porque eu te fiz os gols mais bonitos do Brasil, e hoje não vejo minha foto no destaque, fiz um golaço, bicho, mereci uma foto, e na página do esporte. Como? Esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrón! Não destaque? Não. O que interessa é destaque. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Bem, alô amigos, alô operadores, internautas de todo o país, alô amigos telespectadores pela televisão TV Web São Caetano. Nós estamos falando hoje sobre o dever e o direito que o município de São Caetano tem para com o Brasil em função das políticas públicas que deram certo em São Caetano. E os são-caetanenses dizem sempre o seguinte, aqui deu certo que o PT nunca teve nada aqui em São Caetano, nunca administrou o município. Pois bem, eu mencionei aqui o artigo do vereador Eder Xavier, escritor, jornalista e advogado, e vou citar outra parte aqui. E diz o seguinte, Então, eu quero que o senhor fale, Por favor, sobre o lulupetismo e a crise que eventualmente pode chegar ou já chegou a São Caetano. Muito bem, Anir, é o seguinte, antes de falar sobre isso, eu queria entoar aqui umas notas musicais. Cantarolar, é assim, olha. Eu ouvia quando mocinho, quando muito jovem, essa musiquinha no rádio toda hora quando ia falar os líderes. Líderes. Pã, 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 pã. Vai falar agora, os líderes da resistência democrática brasileira. Era o tal do Ulisses Guimarães. O Pedro, Paulo Brossar, Celso Furtado. Franco Montoro. Franco Montoro, era até Franco Montoro naquela época. Depois veio o Quercia. Era todos os grandes líderes. E esses grandes líderes, que a gente ouvia essa musiquinha, eles falavam com entusiasmo. Todos eles contrário à intervenção militar que houve, à contra-revolução. Porque eles iriam fazer um país democrático. E eu fiquei ouvindo tudo isso e crendo como tantos brasileiros creram nisso tudo. O MDB, com o passado tempo, perdeu a sua história. Perdeu a carruagem. O cavalinho passou arriado e eles montaram assim, até quando fizeram os valores pessoais funcionarem, seus interesses pessoais. Mas depois, cadê a tal de democracia fortalecida, onde todos são iguais perante a lei? Deixaram vir o tal do lulopetismo. Porque se eles não tivessem divergido do primeiro instante, da luta contra aqueles que usurpavam o poder, porque eram militares, se o MDB e esses nomes que eu já citei aqui tivessem continuado no mesmo diapasão, na mesma linha, o povo daria a guarida que o povo satisfeito, ele reconhece, o povo brasileiro é ordeiro. Mas ele perdeu o tempo, perdeu o time, o tal do MDB. E surgiu divergências internas na busca do poder, saiu o PSDB. Mas, foi mais longe ainda, a luta entre PSDB e MDB, ou PMDB, deu oportunidade para que surgisse o tal do PT. Que era um partido no início que ia representar, naturalmente, corretamente, certamente, ia representar uma grande fatia os trabalhadores. Mas, com a história do PT, depois de 30 anos da sua fundação, 20 anos, será quanto tempo? O que é que nós temos? E o que aconteceu de verdade nesse país? Está aí o mensalão, o petrolão. E olha, que agora as coisas estão assumindo um volume, assim, inigualável. A verdadeira crise institucional nem começou. E o pior, o reboliço institucional se avizinha com um fantástico, com um fantástico e estupendo tsunami. O que é um tsunami? A gente acabou aprendendo isso. O tsunami não é só porque as águas sopram lá um ventinho, as águas levantaram e invadiram lá a praia. E matou um montão de gente. Não, o tsunami é as placas tectônicas lá embaixo da terra, elas se fundem, se batem, se colidem. O vento também estava a favor. O mar também estava numa maré. Então, uma série de circunstâncias juntas faz o tsunami e mata milhares de pessoas. Por isso que eu estou usando a expressão tsunami. Porque são vários os setores que estão, e os segmentos, que estão colocando essa sacanagem generalizada, está tomando conta do país e tomando conta, como você falou, repito, o Ney Gonçalves Dias falou, se está desorganizado o país. A melhor palavra, nem essa mais chula aí, sacanagem, é realmente, acertou, falou melhor, de maior bom senso, melhor ciso, falou aqui o Ney, está desorganizado. Está desorganizado, repito, reitero, sindicato não se entende com empregados, empregados se entendem com sindicato, não representa mais o sindicato, os empregados. Os empregados estão contra, os sindicatos estão se dividindo todos, o governo fraquíssimo, uma presidente que não tem nada, quase não tem um dígito de aprovação, a economia desestruturada, a infração, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E isso não vai bater em São Caetano do Sul? Lógico que bate em São Caetano do Sul. A GM dispensou agora 400 funcionários, estão acampados na frente, que é a grande sustentáculo, a arrecadação de São Caetano, quase 20 e poucos por cento, é em função da General Motors. Ora, essa desestruturação que o lulopetismo, que a senhora Dilma, etc., e todo esse pessoal, desestruturaram o país, reitero, hein, São Caetano nunca deu PT aqui. Tem reflexos violentos em São Caetano do Sul, Ney, como não? Reitero aqui, falo aqui novamente, 400 funcionários emitidos pela GM estão acampados lá, então vai lá o bispo, não sei de onde, levar comidinha lá, fazer uma... uma oração lá, uma reza lá, para os coitados que estão lá, tudo na frente da GM acampado. Espero que a Igreja Católica novamente arrume um outro líder, como no passado arranjou o tal do líder da Igreja Católica, arranjou um líder chamado Lula. Agora não vai lá o bispo rezar pelo pessoal da GM, arranja um outro nome aí, apoia outro nome, e nós ficamos sempre na mesma coisa. O nome tem que surgir, o nome que vai governar São Caetano do Sul, que vai governar São Paulo, que vai governar esse país, tem que sair da vontade natural, das coisas naturais do povo. E que o povo seja povo e não multidão que siga grito. Que o povo sentindo na pele todas as dificuldades que o povo vem sentindo, e que tenha representantes dignos na Assembleia, como já dissemos, na Câmara Federal. E a cidade precisa disso. Está na hora de São Caetano mostrar ao Brasil que, mesmo sendo pequena, em tamanho, é grande na capacidade de congregar divergências. É isso que nós precisamos fazer. São Caetano do Sul tem um papel agora preponderante. Vamos nos unir, povo de São Caetano. Não é unir com o Éder, não. Tem uma série de cidadãos sul-são-caetanenses que tem melhores condições até aqui, o Éder, para poder representar São Caetano do Sul. Está melhor preparado. Mas quem é este? Vamos perguntar. Quem há? A grande pergunta. São Caetano tem que fazer. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? São Caetano do Sul. Quem há de ir por nós? São Caetano do Sul. Para nos representar? Nas assembleias? No Congresso? Quem há de ir por nós? Ensinar o Brasil como foi que São Caetano fez para ser, em 66 anos, uma cidade de renda per capita, das mais importantes, de número de escolas e, principalmente, de longevidade. Aqui não morre assim tão fácil, porque tem uma grande estrutura. Não sejamos vassalos amedrontados. Vamos ensinar o Brasil a encontrar sucesso na escolaridade, na economia e, especialmente, na expectativa de vida. É isso que nós estamos precisando. E por isso que eu estou com... Por isso que, logo no início do programa, quando nós viemos aqui fazer o programa, junto com o Ney Gonçalves, quem há de se posicionar por nós, São Caetano do Sul, diante do escândalo que envergonha o Brasil, eu fiquei todo inflamado e todo entusiasta, porque nós temos tudo para dizer e ensinar o Brasil. Muito bem. Vamos aproveitar a eloquência, o vigor, a clareza de raciocínio e disposição do vereador Éder Xavier, do escritor, do jornalista e do advogado de São Caetano do Sul, do ABC, para... 30 segundos para o senhor falar e encerrar este programa. Eu iniciei o programa dando parabéns para a produção, porque trouxe esse tema para nós conversarmos, para nós discutirmos com um homem experiente, com um homem vivido, que conhece profundamente a história deste país do ponto de vista também, do ponto de vista político, que é o Ney Gonçalves Dias. Então, eu termino o programa dizendo, parabéns produção, e que Deus, Deus, padroeiro de TN da nossa cidade, nos dê força para que nós possamos encontrar alguém que há de ir por nós, São Caetano do Sul, a ensinar o Brasil qual o trilho, qual a trilha, qual o caminho que ele deve seguir para poder ter renda per capita alta, escolaridade e, especialmente, longevidade, que é o que nós temos, segundo a ONU, nós temos uma hora em DH do Brasil. São Caetano do Sul pode falar em qualquer lugar do Brasil, porque tem autoridade histórica para falar como sair desta crise que avassava, que envergonha, que deturpa os bons costumes e as instituições do país. Um abraço, até a semana que vem, e nós estaremos aqui falando novamente no programa X da Questão, com o Ney Gonçalves e a Zéder Xavier na Web TV São Caetano, Nossa Cidade é o canal. Um grande abraço. e a Zéder Xavier